Bom dia, boa tarde, boa noite! Você piscou e a gente já tá na metade dessa temporada do Entre Linhas. Passou muito rápido, né? Eu sou o Vitor Hugo Batista e a obra de hoje é Clara dos Anjos, de Lima Barreto. É sempre bom lembrar que os vídeos são só uma força pra você que vai fazer o vestibular da UFPR. Eu não tenho ideia do que vai estar nessa prova. E se você ainda não viu os outros episódios, é só clicar aqui na descrição e correr lá pra ver. Tá bem legal! Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar o UFPR TV nas redes sociais. E depois, deixa seu like e conta pra gente aqui nos comentários o que você tá achando até agora dos episódios. Quem me ajudou a entender melhor a obra de hoje foi a Geisa Miller. Ela é mestre e doutora em letras e mediadora de leituras. E tá bem familiarizada com o livro Clara dos Anjos. Então, vamos pra mais um vídeo? Mas é acreditado. Quem tem ouvido, ouça. Quem não tem, tá na mão de Deus. Graças a Deus e amém. Clara dos Anjos se localiza no tempo, lá no início do século XX, por volta de 100 anos atrás. O Brasil vivia a Primeira República. A gente colhia as transformações que aconteceram ao longo do Segundo Reinado. Apesar dessa mudança, muita coisa continua a mesma. A gente pode dizer que houve somente uma troca de grupos no poder. Mesmo deixando de ser um país monárquico, velhas estruturas permaneceram intactas. Ou seja, não houve uma grande ruptura com os modelos sociais, políticos e econômicos de antes. Depois da proclamação, os militares ficaram responsáveis por colocar ordem na casa. Foram os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas foi um momento de muita instabilidade. Tivemos a crise do ensilhamento, a elaboração da Primeira Constituição Republicana, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Depois desse período, conhecido como República da Espada, iniciamos a República das Oligarquias, com os primeiros presidentes civis. Foi aqui que a gente viveu a era do coronelismo, da política dos governadores e da famosa política do café com leite. Alguns acontecimentos bem conhecidos na história também marcam esses anos, como os movimentos messiânicos, o movimento operário, o cangaço, a revolta da vacina e a revolta da chibata no Rio de Janeiro. Falando um pouco do Rio de Janeiro, que é o grande cenário de Clara dos Anjos, lá no governo de Rodrigues Alves, uma grande prioridade era o embelezamento e saneamento do rio, muito inspirado na bela época que acontecia lá na Europa. Com a coordenação do prefeito Pereira Passos, grandes avenidas foram construídas, praças foram criadas e ampliadas e um porto moderno também surgiu nesse período. Que rio é esse? Maravilhoso! Que rio é esse? Melhoria pro meu povo! Obrigada, prefeitura! Mas esse embelezamento não veio a qualquer custo pra algumas camadas sociais. As populações mais pobres foram expulsas pra regiões periféricas, muitos curtiços e moradias foram derrubados e essa população se viu de uma hora pra outra sem um teto pra viver. Começava aqui um processo de exclusão de problemas sociais e uma urbanização desigual da cidade, que vai se intensificar muito ao longo do século XX com a industrialização. Lima Barreto é cidadão desse meio e morador dos subúrbios cariocas e ele vai olhar pra essa realidade de uma forma muito crítica e reflexiva. Os subúrbios do Rio de Janeiro, o empobrecimento da população e o total desamparo do Estado brasileiro pelo cidadão comum ganham grande evidência em Clara dos Anjos. O pré-modernismo é considerado por muitos estudiosos apenas como um período de transição. Ele não é propriamente uma escola literária, porque ele agrega inúmeras tendências, com produções artísticas e literárias distintas. Esse período aconteceu entre 1902, com a publicação de Canaã, de Graça Aranha, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. E foi até a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, que é quando o modernismo brasileiro começa. A gente pode dizer que o pré-modernismo é um tipo de sincretismo estético. A gente encontra características do realismo, do parnasianismo e do simbolismo nas obras desse período. Essas escolas literárias ainda estavam muito em alta nessa época. Inclusive, o simbolismo ainda estava acontecendo. No caso de Clara dos Anjos, Lima Barreto abraça a vertente realista-naturalista da literatura. Ele acredita que as ações humanas são produto dos meios, das características hereditárias e do momento histórico. Outra aproximação com o realismo-naturalismo é o fato de Lima Barreto tratar de temas contemporâneos daquela época, como o preconceito racial, a denúncia das mazelas vividas pela população e a violência de gênero. O capítulo 7, de Clara dos Anjos, traz uma narração muito interessante pra gente ver algumas características do pré-modernismo. Olha só esse trecho aqui. Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua pobreza e no abandono em que os poderes públicos o deixam. Pelas primeiras horas da manhã, de todas aquelas bibocas, alforjas, trilhos, morros, travessas, grotas, ruas, sai gente que se encaminha para a estação mais próxima. Alguns morando mais longe, em Auma, em Caxambi, em Jacarepaguá, perdem amor a alguns niques e tomam bondes que chegam cheios às estações. Esse movimento dura até as 10 horas da manhã e há toda uma população da cidade, de certo ponto, no número dos que nele tomam parte. São operários, pequenos empregados, militares de todas as patentes, inferiores de milícias prestantes, funcionários públicos e gente que, apesar de honesta, vive de pequenas transações de dia a dia, em que ganham penosamente alguns mil réis. O subúrbio é o refúgio dos infelizes. Dá para notar aqui o uso de uma linguagem mais coloquial e simples, a forte denúncia social contida na descrição do ambiente e um destaque para a marginalização dos personagens e também um tipo de acordo, de compromisso com a sociedade brasileira que expõe a realidade vivida nesse contexto. Ou seja, o pré-modernismo traz muitos elementos que vão ser solidificados pelos escritores modernistas. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881, sete anos antes da abolição da escravidão. Ele era um homem negro, filho de Amália Augusta e João Henriques de Lima Barreto, e neto de escravizados. Ele nunca negou as suas origens, pelo contrário, ele sempre procurou expor a questão racial e o problema da escravidão de alguma forma na sua literatura. Com apenas seis anos de idade, ele perdeu a mãe, que era professora da primeira à quarta série. O pai, então, precisou sustentar os quatro filhos por conta própria. Ele era tipógrafo, aquele profissional que trabalhava na confecção de jornais. Em 1902, quando Rodrigues Alves assume a presidência e começa a reconstruir o Rio de Janeiro, Lima Barreto, já com 21 anos, começa suas colaborações em alguns jornais. Nesse tempo, ele inicia uma trajetória militante de denunciar o racismo existente no período pós-emancipação e de criticar a Nova República. Nessa mesma época, seu pai enlouquece. Por conta disso, ele precisa deixar a faculdade para sustentar a família. Em 1904, ele começa a escrever Clara dos Anjos e, no ano seguinte, ele começa a trabalhar como jornalista profissional para o Correio da Manhã. É por volta desse período que alguns problemas começam a surgir e ele passa a pedir licença médica do trabalho para tratamentos de saúde. Em 1907, ele funda a revista Floreal no Rio de Janeiro. Em 1911, o Jornal do Comércio começa a publicar em folhetins o romance Triste e Fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto tinha problemas com alcoolismo e também com depressão. Nessa época, essas questões se tornam mais graves e, em 1914, ele é recolhido pela primeira vez em um hospício. No ano seguinte, ele publica de vez em livro aquela que seria uma das obras mais conhecidas da sua carreira, O Triste e Fim de Policarpo Quaresma. O livro é uma crítica fervorosa à política brasileira e também aos estrangeirismos do nosso povo. Cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. Ao longo dos próximos oito anos, ele colabora com diversas revistas e jornais, além de atuar na imprensa anarquista. Em 7 de janeiro de 1922, Clara dos Anjos começava a ser publicada em folhetins na revista Souza Cruz. A saúde do escritor vai ficando cada vez mais debilitada, até que no dia 1 de novembro de 1922, aos 41 anos, ele sofre um colapso cardíaco e morre. Dois dias depois, o pai dele também morre. Clara dos Anjos termina de ser publicado em janeiro de 1923, depois da morte de Lima Barreto. E a primeira edição em livro só é lançada em 1948, pela editora Mérito. Muitos acreditam que Lima Barreto tenha colocado no personagem Leonardo Flores, em Clara dos Anjos, alguns de seus traços. Leonardo Flores, poeta, um verdadeiro poeta, que tiveram seu momento de celebridade no Brasil inteiro e cuja influência havia sido grande na geração de poetas que se lhe seguiram. Naquela época, porém, devido ao álcool e desgostos íntimos, nos quais predominava a loucura irremediável de um irmão, não era mais que uma triste ruína de homem, amnésico, semi-imbecilizado, a ponto de não poder seguir o fio da mais simples conversa. Havia publicado cerca de 10 volumes, 10 sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro, menos ele. Tanto assim que, muito pobremente, ele, mulher e filhos, agora viviam com o produto de uma mesquinha aposentadoria sua, do governo federal. Clara dos Anjos conta a história de uma moradora do subúrbio carioca, que é iludida e, como tantas outras mulheres de sua época, desprezada por um rapaz de condição social melhor que a sua. Como seu pai, o carteiro Joaquim dos Anjos, ela era apaixonada por música, tocava flauta e compunha valsas e tangos. Em seu aniversário, Clara conhece o malandro Cassie Jones de Azevedo, um violeiro que havia sido convidado para tocar na festa dela. Esse livro conta a história de uma menina, 17 anos, chamada Clara, que é seduzida por um rapaz chamado Cassie Jones, que tem uma classe socioeconômica maior que a dela. Não é a primeira vítima dele, ele já fez outras vítimas através da sedução e nunca teve compromisso afetivo e ético com essas vítimas, porque ele sempre foi liberado da punição que ele deveria sofrer pelos crimes cometidos. É a história de uma menina que é seduzida por um... Você falou maníaco sexual, eu acho que até por uma... Se enquadraria psicologicamente uma espécie de sociopatia, porque ele não tem empatia nenhuma com o outro ser humano. Sem estudos ou preparo da família, a principal preocupação de Clara era a preparação para o casamento, para que o marido pudesse tomar as decisões por ela. Clara é uma pessoa ingênua, frágil e sem grandes ambições. Ela acredita na pureza do amor e todos esses elementos são essenciais para ela cair na lábia de Cassie. Ela não tem nenhum mecanismo que ela possa acionar a respeito de experiência e de conhecimento de mundo. Ela é educada dentro de casa, educada para ser esposa somente, e ela não tem contato com a realidade exterior. É uma educação muito fechada, voltada estritamente para a ação doméstica. Então, quando ela se vê diante de um indivíduo oportunista e extremamente mal intencionado, ela não tem instrumentos para perceber em que espécie de armadilha ela está se metendo. No final da história, Clara descobre que está grávida. Cassie foge, como sempre havia feito, com as outras mulheres que já enganou. E aí, Clara tenta conseguir um aborto, mas a sua mãe sugere que ela visite a casa de Salustiana, a mãe de Cassie, para pedir ajuda. Quando chega lá, Clara é super maltratada pela mãe de Cassie. A mãe dele faz um discurso dizendo que brancos não se casam com negros e pobres. É nesse momento que a ficha de Clara cai e ela entende sua posição na sociedade. Uma mulher jovem, pobre e negra. Ela termina o livro dizendo para a mãe Nós não somos nada nesta vida. Bom, acho que a maior dica a ser dada é que o leitor atente, que vestibulando atente para a generosidade com a qual esse romance tece a relação entre o individual e o coletivo. Eu acho que a principal coisa que eu aprendi com esse romance ou que reverbera em mim ainda hoje é essa questão do entendimento. O individual não pode existir sem o coletivo. A atenção a como o narrador se movimenta pela cidade do Rio de Janeiro e de que modo ele olha para os diferentes lugares. Isso é uma coisa legal de se perceber. Que relação as personagens têm com esses espaços? Porque é a relação das personagens com os espaços que vai criando para o leitor a dimensão do funcionamento da estrutura social, das estruturas sociais que o narrador do Lima Barreto mobiliza na trama do romano. Lima Barreto foi uma voz muito incômoda para muita gente do seu tempo. Ele insistia em falar sobre a escravidão, o racismo, o feminicídio, a república corrupta, a imprensa superficial, numa época em que ninguém queria e nem tinha interesse em falar sobre essas coisas. E como eu disse antes, ele era morador dos subúrbos cariocas, então ele tinha muita propriedade para falar de tudo o que acontecia por ali. E para fazer esse paralelo com a atualidade, eu não poderia deixar de falar com a Melissa Canabrava, coordenadora da ONG Voz das Comunidades no Rio de Janeiro. O Voz nasceu em 2005, uma época em que a mídia tradicional nem sequer mencionava o que existia de bom nas favelas e os problemas sociais enfrentados pelos moradores dali eram ignorados também. Hoje em dia, o Voz tem uma repercussão internacional e fala sobre cultura, política, economia, direitos humanos e muito mais. Além de fazer várias parcerias com a imprensa, como a Globo, a Folha de São Paulo e o Intercept Brasil. E aí eu sinto que o Voz se relaciona com essa postura da Dilma Barreto de diversas formas. Mas eu acredito que vocês fazem de uma maneira muito mais efetiva, eu diria, acho que hoje em dia, com a tecnologia, porque o Lima falava através da literatura numa época em que ainda era muito elitizada. E hoje eu acho que vocês têm uma conexão muito direta com o público. E hoje eu queria saber qual é a bandeira do Voz e o que move vocês? A gente não está falando de territórios ricos onde a gente encontra pessoas de grande poder aquisitivo. Então não tem como a violência ou as coisas ruins estarem presentes. Mas aí, como veículo de comunicação comunitária local, a nossa bandeira é mostrar que esses territórios também são potências. E não são... Não é só apenas como a mídia tradicional ou como as pessoas que não vivem por aqui ou as pessoas que são ignorantes mesmo no assunto enxergam, né? Eu tenho a visão como favelada, como moradora a vida inteira de uma comunidade. Eu acredito que as pessoas de fora enxergam o território de uma maneira diferente, né? Também não tem como. Do mesmo jeito que eu enxergo as grandes mansões e tudo mais com o meu pré-conceito, com o meu julgamento inicial. Então, assim, quando você me pergunta qual é a bandeira do ROIS hoje como veículo de comunicação, eu acredito que é empoderar o morador da comunidade e instigar ele a crescer e se orgulhar do território onde ele vive, sabe? Olha, eu sou daqui, eu vivo aqui e aqui também é potência. Quais são as consequências desse empoderamento? As consequências, elas são muito positivas. a partir de um momento em que a gente é visto, né? A gente, como é que eu posso dizer? A gente se destaca pelo trabalho que é feito no nosso próprio território e para quem é feito. O VOIS hoje, a gente não escreve para as pessoas de fora, a gente escreve para os próprios moradores. Então, assim, para a gente é muito virtuoso, né? Muito interessante a gente trazer uma reportagem na capa de um site, por exemplo, em que o morador vai abrir o celular e vai encontrar a foto de uma vizinha que é uma bailarina muito boa que está se destacando na Grécia, por exemplo, que é o caso da Tônia Nascimento, que é uma moradora do Morro do Adeus, que, nossa, super, tem um talento incrível. Então, assim, é importante para a gente pautar esse tipo de notícia. e a gente também tem, por exemplo, a MC Martina, que é uma poeta incrível também do Complexo do Alemão. Então, é importante para a gente abrir espaço para essas pessoas, não só abrir espaços, né? Porque eu acho que essas próprias pessoas, elas conquistam os seus espaços a partir do talento, né? A partir da dedicação e tudo mais. Mas eu acho que é a nossa responsabilidade como é o veículo de comunicação, né? Que a gente vê essas pessoas que a gente chama de cria crescendo e apoiar. Eu acho que o apoio nesse momento é essencial. E a comunicação, né? Hoje, no mundo em que vivemos, né? Internet, com pandemia 100% internet, eu acho que é como se fosse um compromisso que a gente tem com os crias da comunidade. O livro, ele traz uma perspectiva muito interessante em relação à educação. Eu diria que é uma dimensão essencial ali tratada. porque a personagem principal, ela não recebeu uma educação afetiva, sexual, instrutiva, durante a infância, né? E isso é chave para o que vai acontecer com ela ao longo do livro. E as consequências disso, né? Ela se apaixona por um por um cara, assim, um malandro e aí ele engravida ela e tal. Essa é toda a questão ali do livro, né? E o papel inicial do Voz, lá em 2005, quando o Renê idealizou o jornal, era também falar de melhorias na educação, ali no ambiente escolar que ele vivia. Você sente que o Voz ainda trabalha nesse sentido da educação? E qual seria a relevância de falar sobre isso também? A gente não está tão ativo dentro das escolas hoje como eu gostaria, sinceramente, te falando. Eu adoraria ter oportunidade de levar oficinas para dentro das escolas para mudar a estrutura dos alunos, desde o comecinho, desde a terceira série, quarta série, porque essa escola que eu estudei, que o Renê também estudou, foi uma escola que baseou, baseou muito, assim, até a minha personalidade hoje, sabe? Eu acho que é muito importante o papel do educador e eu acho que nós poderíamos estar um pouco mais presente dentro das escolas. O que a gente trabalha hoje em relação à educação é com a propagação de notícias, né? Nessas três comunidades a gente tem ligações com todos os diretores, todas as conexões relacionadas à educação. Então, assim, qualquer problema que eles encontrem, falta de pagamento, um aluno sumiu, ou qualquer outra notícia que eles entendam como interessante, chega até nós e a gente também consegue chegar neles. Eu vejo o Voz, como eu te respondi na outra pergunta, como uma escola de comunicação, né? A gente traz essas pessoas interessadas em aprender não só jornalismo, mas qualquer coisa. Olha, qualquer coisa relacionada à área de comunicação em geral, né? A nossa missão é encaminhar essas pessoas para conseguirem aquilo que querem. Hoje a gente tem, por exemplo, a Maria Morgante, que ela é repórter da RJTV. A gente tem a Camille Ramos, que é produtora do programa Encontro com Fácila Bernardes. Eu tenho a Luana Mello, por exemplo, que, querendo ou não, ela é assessora do governador daqui do Rio. Enfim, entre várias outras pessoas que, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa que chega no Voz, tem um objetivo e segue o objetivo. É a educação do Voz hoje como coordenadora, falando como projeto, é a gente empoderar essas pessoas para elas se formarem os melhores profissionais que eles quiserem ser. Se você quiser curtir o tempo livre para continuar se informando, aqui vão algumas dicas. Anota aí. No portal Domínio Público, você encontra alguns clássicos da literatura brasileira, além de algumas obras que vão estar no vestibular da UFPR, como Uruguai, Casa de Pensão e Clara dos Anjos. Se você se interessar por algum livro, vale a pena dar uma procurada por lá antes, porque dá para baixar tudo de forma livre e gratuita. Em 2011, os quadrinistas Vander Antunes e Lelys lançaram a versão HQ de Clara dos Anjos, publicada pela editora Quadrinhos Nascia, que faz parte da Companhia das Letras. Toda a história foi recriada em aquarela sobre Nanquim. Eles tomaram a liberdade de encenar alguns trechos narrados em terceira pessoa por Lima Barreto. Falando em Lima Barreto, o mini documentário Lima Barreto, um grito brasileiro, apresenta depoimentos e imagens sobre a vida e a obra do autor. Professores e críticos literários fazem análises sobre seus livros, linguagem, temáticas e estilo. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, numa sexta-feira. Quem também entende bastante do escritor Lima Barreto é a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. Em 2017, ela publicou a biografia Lima Barreto, triste visionário, pela Companhia das Letras. A autora se dedicou 10 anos nas obras de Lima para realizar esse perfil que é o mais completo até agora. Ela também já deu várias entrevistas e palestras falando sobre o autor e dá para encontrar todas elas no YouTube. O álcool me provocava alucinações, eu incomodava os outros, metia-me em casas de saúde ou no hospício, eu renascia, voltava e assim levava uma vida insegura, desgostosa e desgostando dos outros. É isso, gente! Esse foi mais um vídeo do Entre Linhas. Se você gostou, deixa seu like e indica para os amigos. Comenta aqui o que você achou também. Tchau, tchau e até a próxima! E agora vai ser contexto histórico. Não veio! Ai, calma! agora é que eu fico em silêncio, né? Cara, será que eu fiquei na posição certa? Ai, essa foto aqui colocada, não fazia minha cabeça. Eu errei. 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 Eu errei.